Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Fertiu 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Além de Além de Além de Além de Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assar 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 Pressione 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 Linha 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 espelho, 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 em direção a, em direção a, fértil, fértil, período de férias, período de férias, além de, além de, assim sendo, assim sendo, assar, assar, pressione, linha, linha, nuvem, nuvem, espelho, espelho, aguarde, 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 ciúmes, 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 trimestre, 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 cintavo, 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 biscoito, 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 Dificilmente 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 Caridade 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 Esnida 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 Avenida Avenida Lixo 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 Trem 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 Aguarde Aguarde Ciumes 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 好 Ciumes Biscoito Biscoito Ah Dificilmente Dificilmente Caridade Caridade Avenida Avenida Lixo Lixo Trem Trem Permitir 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 Explicar 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 Inteligente 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 Oceano 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 CULTURA 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 Nem Roubar 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 Curso 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 Avião 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 Permitir Permitir Explicar Explicar Inteligente Oceano Oceano Cultura Cultura Desde a Desde a Nem 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 Roubar Roubar Curso Curso Avião Avião Acidente 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 Colega Colega de Classe Colega de Classe Colega de Colega de Classe A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Segue 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 tipo 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 pena 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 estilo 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 propósito 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 diferença 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 Ávido 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 Acidente Acidente Colega de classe Colega de classe A floresta A floresta Cego Cego Tipo Tipo Pena Estilo Estilo Propósito Propósito Diferença Diferença Ávido Ávido Proteger 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 Grande 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 Greve Envergonhado 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 Lento 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 Completo 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 Emperador 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 Provista 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 Pavimentar 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 Preencher 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 Abaixar 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 Proteger 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 Greve Greve Envergonhado Envergonhado Lento 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 Completo Completo Emperador Emperador Revista 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 Pavimentar 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 Abaixar Abaixar Petinho 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 Recusar 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 Juiz 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 Mordida 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 Urama 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 Sinto 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 Todo Todo Retorna 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 Parece Continuar 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 Petinho Petinho Recusar Recusar Juiz Juiz Mordida Mordida Grama Sinto Sinto Todo Todo Retorna Retorna Parece Parece Continuar Continuar Científico 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 Incrível 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 Mistério 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 Metade 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 Limite 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 Liga 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 Adormecido 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 Honesto 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 Nacional 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 Clima 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 Científico Científico Incrível Incrível Mistério Mistério Metade Metade Demite Demite Lida Lida Adormecido 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 Clima Instructor 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 Prata 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 Vidro 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 Batida 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 Solitário 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 Cinza 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 Reciclar 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 Abaixo 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 Difícil 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 Comunicação 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 Instructor Instructor Prata 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 Vidro Vidro Batida Batida Solitário 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 Cinza Cinza Reciclar Reciclar Abaixo 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 Difícil Difícil Comunicação Comunicação Ária Cavaia 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 Efeito 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 De repente De repente De repente De repente Resultado 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 Opinião 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 Conto Quanto 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 Pavaria 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 Uivo 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 Imenso 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 Ária Ária Cadeia 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 Efeito 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 De repente De repente De repente Resultado Resultado Opinião 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 uivo imenso imenso cinzento cinzento exterior 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 concurso 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 poder 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 personalizadas 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 porcento 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 Decidir 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 Desejo 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 Mar 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 Prisão 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 Cinzento Exterior 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 Concurso Concurso Poder 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 Personalizadas 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 Porcento Porcento Decidire 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 Prisão, importam, 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 chocar, chocar, chocar. Fresco, 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 certamente, certamente. Distância, 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 distância. Chantar, chantar, chantar. Chantar. Polo, polo, polo. Gordura. 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 Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Bateria. 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 Importam. Importam. Chocar. Chocar. Fresco. Fresco. Certamente. 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 Distância. Distância. Chantar. Chantar. Polo. 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 Gordura. Gordura. Lugar algum. Lugar algum. Bateria. Bateria. Capacete. 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 Através da. Através da. Através da. Através da. Valioso. 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 Matvo. 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 Músico. 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 Pinista Ainda 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 Alma 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 Milha 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 Voar 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 Capacete Capacete Através da Através da Através da Valioso Valioso Metemol Metemol Músico 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 Pinista Pinista Ainda Ainda Milha Alma Alma Milha 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 Voar Voar Faço 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 Rota 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 Tradicional 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 Sujo 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 Secom 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 Século Frase 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 Problema 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 Perder-se 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 Objeto 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 Perder-se 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 Faço Faço Rota Rota Tradicional Tradicional Sujo Século 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 Frase Frase Problema Problema Perder-se Perder-se Objeto Objeto Pergar Pergar Impressionante 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 Poucos Val 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 Chauvin Chauvin Chuva Chuva Ovelha 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 Carteira 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 Sempre 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 Ciclo 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 Conquistar 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 Acento 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 Impressionante Impressionante Poucos Poucos Vale Vale Chuva Chuva Ovelha Ovelha Carteira Carteira Sempre Sempre Ciclo Ciclo Conquistar Conquistar Assento 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 Senhor 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 Em medida Em medida Em medida Em medida Em medida Lixo Máquina 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 Banheiro 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 Organização 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 Capitão 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 Ciaria 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 Experiência 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 Tratar 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 Senhor Senhor A medida A medida Lixo Lixo Máquina 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 Banheiro 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 Organização 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 Capitão 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 Ciaria 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 Milhão Milhão Cisne 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 Inundar 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 Separado 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 Excelente 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 Cimeira 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 Convite 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 Chatiap 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Entre Entre Milhão Milhão Cisne Cisne Inundar 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 Separado Separado Excelente Excelente Cimeira 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 Convite 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 Chatiap 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 Ao longo Ao longo Ao longo Troc 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 Compromisso 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 Culpa 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 Multidão 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 Ventilador 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 Orar 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 Discurso 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 Apertar 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 Dinheiro 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 Bandeira 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 Truque. Compromisso. Compromisso. Culpa. Culpa. Multidão. Multidão. Ventilador. Ventilador. Orar. Orar. Discurso. Discurso. Apertar. Apertar. Dinheiro. Dinheiro. Bandeira. Bandeira. Cumprimentar. 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 Sorte. Sorte Descobrir 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 PICANTE 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 Estudiam 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 Formato 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 Ganhar Ganar 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 Menos 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 Piloto 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 Pastar 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 Cumprimentar 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 PICANTE ESTÚDIUM ESTÚDIUM FORMATO FORMATO GANHAR GANHAR MENOS 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 PILOTO PILOTO PASTAR PASTAR FANTASMA 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 SALTAR 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 AMIZAD 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 FONT 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 RÁPIDO 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 CORREDOR 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 LÁPIS 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 Cuidado. Fantasma. Fantasma. Saltar. Saltar. Amizade. Amizade. Fonte. Fonte. Tesouro. Tesouro. Rápido. Rápido. Já. 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 Corredor. Corredor. Lápis. Lápis. Cuidado. Cuidado. Braço. 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 Tambor. 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 Rapidamente. 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 Rezo. 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 Sniante. 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 Niveau. 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 Impuraat. 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 Empurrar. Pacífico. 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 Espero. 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 Constructuoso. Construtuoso. 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 Braço Braço Tambor Tambor Rapidamente Rapidamente Rezo Semiante Semiante Nível Nível Empurrar Empurrar Pacífico Pacífico Espero Espero Construtor 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 Perceber 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 Glômetro 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 Presente 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Chão 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 Cavalheiro 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 Média 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 Agradável 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 Molhado 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 Guia 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 Perceber Perceber Quilômetro 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 Presente Presente Local na rede internet Local na rede internet Chão 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 Cavalheiro 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 Média 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 Agradável 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 Molhado Molhado Guia 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 baixo Vacho Baixo 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 Ferramenta 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 Troca 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 Estragar 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 Fim 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 Direção 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 Sobre 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 O O O O Nervoso 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 Largo 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 Baixo 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 Ferramenta Ferramenta Troca Troca Estragar 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 Sobre. Ou. Ou. Nervoso. Nervoso. Largo. Largo. Loja. 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 Escova. 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 Cérebro. 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 Cruz. 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 Clássico. 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 Serias. 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 Sambedoria. 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 Golpe. 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 Machucar. 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 Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Longe Longe Escova Cérebro Cérebro Cruz Cruz Clássico Clássico Serias Serias Sabedoria Sabedoria Golpe Golpe Machucar Machucar Tremor de terra Tremor de terra Tremor de terra Rapidez 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 Tufon Taxa Taxa Poluir-se 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 Independência 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 Treinador 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 Alegre 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 Minz 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 Atual Sinto-as 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 Rapidez 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 Tufon 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 Taxa Taxa Poluir-se 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 Independen I Detransfit Independência Attendéncia Independência Independência TREINADOR ALEGRE ALEGRE MENTE MENTE ATUAL ATUAL SÍNTUAS SÍNTUAS SILÊNCIO 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 GUERRA 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 DIAMANTE 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 Maravilha 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 Norte 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 Pesado 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 Acreditam 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 Sensato 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 Crescimento 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 Silêncio Silêncio Guerra Guerra Teatro Teatro Diamante Diamante Maravilha Maravilha Norte Norte Pesado Pesado Acreditam Acreditam Sensato Sensato Crescimento Crescimento Causa 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 Apesar 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 Início 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 No Exterior No Exterior No Exterior No Exterior Membro 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 Facto 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 Futuro 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 Energia 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 Destruir-se 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 Rosa 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 Causa Causa Apesar Apesar Início Início No exterior No exterior Membro Facto 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 Futuro Futuro Energia 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 Destruir-se 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 Rosa Rosa Aconselhar 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 Estação Operação 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 Biblioteca 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Amigo por correspondência Paredes Parede, 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 escolher, 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 escolher. Partem. 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 Cartão-Pestal. 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 Liberdade 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 Aconselhar Aconselhar Estação Estação Operação Operação Biblioteca Biblioteca Amigo por correspondência Amigo por correspondência Paredes Paredes Escolher Escolher Partem Partem Cartão postal Cartão postal Liberdade 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 Sul 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 Limora 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 Cavalo Cabra Pac Cavalo 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 Cabo Tribunal 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 Desolado 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Torre 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 Quadrinho 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 Pipoca 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 Antigo 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 Sul 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 Limora Limora Cavalo 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 Tribunal 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 Desolado Desolado Nosotros Quilo sheer Entrar em erupção Pipoca Antigo Antigo Oriental 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 Túmulo 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 Reunião 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 Falhou 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 Cobertura 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 Do Madeira Do Madeira Do Madeira Do Madeira Geral Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Cansado 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 Exceto 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 Oriental Oriental Tumelo Tumelo Reunião Reunião Falhou Falhou Cobertura 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 De madeira De madeira Geral 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Cansado Cansado Exceto 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 Impostar 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 Subir Futebol 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 Sentido 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 Pato 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 Mentira 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 Aumentar 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 Honestidade Honestidade Feio 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 Enterrar 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 Subir, subir, futebol, futebol, sentido, sentido, pato, pato. Mentira, aumentares, aumentares, honestidade, honestidade, feio. Feio, enterrar, enterrar. Borda. 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 Rocha. 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 Colhaita. 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 Amavo. 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 Enganação Calma 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 Briante 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 Experimentar 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 Caro 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 Aza 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 Borda 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 Rocha 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 Colheita 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 Amavo 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 Enganação Enganação Calma 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 experimentar caro caro azar azar tráfego 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 dentro 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 estrangeiro 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 apreciar 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 salve 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 ladra-o 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 como um ouro como um ouro como um ouro como um ouro realizar 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 Contagem 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 Bonito 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 Tráfego Tráfego Dentro Dentro Estrangeiro Estrangeiro Apreciar Apreciar Salve Salve Ladra-o Ladra-o Como um ouro Como um ouro Realizar Realizar Contagem Contagem Bonito Bonito Proprietário 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 Língua 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Ficção 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 Portão 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 Especial 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 Portátil 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 Café 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 Relatório 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 Proprietário 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 Língua 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 Algum lugar Algum lugar Ficção 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 Portátil Café Café Relatório Relatório Tornar-se Tornar-se Pia 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 Gelo 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 Dirigir 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 Respirar 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 Fada 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 Voz Coração 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 Terra Condutor 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 Canguru 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 Pia Pia Gelo Gelo Dirigir Dirigir Respirar Respirar Fada Fada Voz Coração Coração Terra Terra Condutor Condutor Canguru Canguru Pintura 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 SINCER 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 TEMPERATURA 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 DEFICIENTE 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 VENCIMENTO 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 PRODUZIR 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 ARTQUENTO ENQUANTO ENQUANTO CUNDIÇAO CUNDIÇÃO 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 Advogado Advogado Sugerir 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 Pintura Sincero Sincero Temperatura Temperatura Deficiente Deficiente Vencimento Vencimento Produzir Produzir Enquanto Enquanto Fundição Fundição Advogado Advogado Sugerir Sugerir Deus 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 Calendário 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 Golfe 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 Coro 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 Tijolo 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 Escritório 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 Tecnologia 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 PERDOARES PERDOARES QUEIMAR CONDUZIR DEUS CALENDÁRIO GOLF GOLF CORO TISOLO TISOLO ESCRITÓRIO ESCRITÓRIO TECNOLOGIA TECNOLOGIA PERDOAR PERDOAR QUEIMAR QUEIMAR CONDUZIR CONDUZIR PERFECTO 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 VENTO 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 TÍTULO EVITA 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 ETRASO EVITA 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 Monstro Estátua 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 Barco 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 Paciente 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 Visão 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 Prefeito Prefeito Vento Vento Título Título Evita Evita Atraso 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 Monstro Monstro Estátua 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 Barco Barco Paciente Paciente Visão 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 Zerifika 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 Mundo 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 Suponha 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 Perfeito 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Charlatão Esforço 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 Ocidental 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 Verifica Verifica Mundo Mundo Suponha Suponha Perfeito Perfeito Em vez de Em vez de Cortina Cortina Em vez Em vez Charlatão 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 Esforço Esforço Ocidental Ocidental Desastre 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 Sino 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 Verdadeiramente 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 Desaparecer 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 Movimento 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 Costa 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 Humano 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 Moeda Mueva 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 Frango 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 Aeroporto 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 Desastre 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 Sino 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 Verdadeiramente Verdadeiramente Desaparecer 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 Movimento 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 Costa 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 Humano 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 Hoho Mueva Moeda Frango Frango Aeroporto Aeroporto